Eu vivi como um guerreiro, fui morto como um deus, renasci na profecia quebrando os pi... Tô trazendo várias gameplays do Mobile Legends, testando atiradores. E, bom, essa é a primeira vez que eu tô jogando, igual nas outras gameplays, e vamos ver como é que é, né? Eu acho que eu já matei isso daqui. Tá, o cara roubou meu kill. Vamos matar isso daqui então. Eu vou roubar esse cara aqui. Roubei? Roubei! Isso! Aí, a gente fez a nossa primeira kill com o personagem. E, bom, tamo testando ainda, né? A habilidade de explosão. É... é boa, vamos dizer assim. A habilidade de avançar, eu tinha olhado antes, ela avança o personagem pra frente. Mas, vamos colocar isso em prática, né? A gente já tem duas habilidades desbloqueadas, só falta testar nos inimigos, né? E a última habilidade, eu não sei o que é, mas eu acho que é o que tem nessa maleta que a gente tá carregando. Vou matar isso daqui, ó. Vral. Opa! Calma, você não vai fugir não. Não vai fugir. Nossa, que combo lindo que eu fiz agora. Vocês viram? É, o caso morri, mas... Nossa, mano, que combo lindo. Que eu avancei pra frente e já ataquei o cara e matei antes dele fugir. Nossa, que... Nossa, que combo bonito que eu fiz agora. Eu vou ir por aqui. Aqui tem dois caras aqui contra um, né? Isso daqui também é injusto. Então, eu vou ajudar o carinha do meu time aqui. E, galera, eu gostei desse personagem pela aparência, sabe? Ele carregando essa maleta misteriosa, com uma arma na mão. Achei legal, achei legal, pô. Bacana. Opa, eu vou ajudar ele aqui, ó. Matei. Enfurecido. Roubei kill, mas basicamente eu ajudei, né? Bora lá. Agora vamos desbloquear a última habilidade. Explosão. Tenho quase certeza que a gente vai usar essa maleta que a gente tá segurando. Quase certeza. 70% de chance que a gente vai usar essa maleta que a gente tá segurando aqui, ó. Que até agora eu não vi ele usando, né? Eu usei as outras habilidades. E até agora eu não vi ele usando essa maleta. Então, tomara que seja isso. Opa. Ih, rapaz. Recua, você tá miado? Não, não. Você puxou o cara pra gente. Você tá doido? Recua, rapaz. Você tá miado? Oxi. As ideias do carinha do nosso time. Esse aqui tá morto. Ai, ai. Puxei a tela assim que... Opa, peraí. Que isso, mano? Você foi pra cima do cara mesmo? Ah, você mata, vai. Eu vou pegar isso daqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, x1, vem, x1. Toma. É, eu gostei dessa habilidade do personagem. Elas são boas. Vai, me ajuda aqui. Vamos matar esse cara. Boa, garoto. Jogou bem, hein? Mas o problema é que toda partida eu tô ficando miado, sabe? É, partida que eu digo, é, batalhando contra alguém. Eu sempre fico miado, cara. Olha isso. Tô miado de novo. Daqui a pouco eu tenho que voltar pra base, mas eu vou derrubar essa torre primeiro. Boa. Tá, menos uma torre na partida. Agora eu vou voltar pra base. Toda hora eu tô ficando miado. Opa, peraí. Deixa eu ajudar ele aqui, né? Senão ele vai acabar morrendo. Calma, calma. Não vou deixar você morrer, não. Nossa, que bala. Nossa. Nossa, a habilidade dele é como se fosse uma... Nossa. Parecido com a habilidade da Leslie, galera. Que eu trouxe gameplay aqui no canal também e ela é uma personagem atiradora. Só que ela usa uma sniper. Ele usa... Sei lá o que que é isso, mas... É parecido, sabe? Porque é de longo alcance e parece tiro de sniper, mano. Nossa, que habilidade boa. Eu gosto de habilidade assim, é top, é top. O inimigo acha que tá fugindo, mas na verdade vai morrer. Imparável. Vamos levar essa torre aqui do meio agora. Bora, bora, bora. Ah, não vai dar pra levar porque o minhão tá com pouca vida, mas... Aí, uma coisa que eu parei, galera. Esse atirador, ele não usa mana. Que é essa barrinha azul que fica debaixo dos personagens, sabe? Ele não usa, galera. Isso é muito bom, sabe? Porque não precisa ficar voltando pra base toda hora pra ficar recarregando a mana. E... É muito bom, resumindo. O atirador que não usa mana. Esse daqui é o primeiro atirador que eu jogo que não usa mana, galera. Isso é muito bom. E também, ele tem uma coisinha bem bacana. Aqui, tá vendo que tem símbolo de bala? É... Embaixo da minha vida. Esse daqui tá morto. Nossa, monstruoso. Tá vendo essas balas que estão debaixo da minha vida? Tá vendo que tem várias balas amarelas. E a última é vermelha, né? Quando eu dou tiro com essa última bala vermelha, ele dá mais dano. E eu achei isso muito foda. Esse personagem dá bastante dano e não usa mana. E tem esse negócio ainda das balas. Mano, eu tô gostando desse personagem. Sério, eu tô gostando bastante. Além dele ser apelão, as habilidades dele também são bem apelonas. Pra um atirador não ter mana, cara. Isso é muito bom. Sério, muito bom mesmo. Focar nesse atirador aqui do outro time. Opa, opa. Vai atirar em mim. Também vai atirar em você. Toma. Mais um tirando esse daqui. E habilidade de explosão, galera. Tem três balas. Então, você tem que usar sabiamente. Esse daqui tá morto. Muito morto. Nossa, dupla eliminação. Nossa, nossa. Não, eu vou ter que falar. Esse time aqui tá muito bom. O trabalho em equipe dele tá ótimo. Sério, galera. O meu time tá jogando. Ih, matou. É só elogiar que os caras morrem, né? É impressionante. Não, mas eu tenho que assumir. Esse time aqui que eu tô jogando, ele é bom. Opa, calma aí. Deixa eu fugir um pouquinho aqui. Eu sou atirador, rapaz. Eu não vou pra cima, não. Aí, bora. A gente mata esse cara. Meu time tá jogando bem. O problema é que eles não sabem recuar. Esse daqui tá morto. Nossa, acertei o Minion. Tá morto. Boa, lendário. Tá, agora eu vou voltar pra base que eu tô muito miado. Eu vou ter que arrumar meus itens, galera. Porque, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Toda vez que eu vou lutar contra alguém eu perco muita vida. Esse é o problema dos atiradores. Eles têm pouca vida durante a partida. Isso é uma grande desvantagem, né? Porque se você tem pouca vida e o cara tiver muita vida, é um pouquinho de desvantagem. Porém, o atirador dá mais dano, então... É... Sei lá. Cada um joga com o personagem que gosta, né? Eu gosto de atirador. Atirador é comigo mesmo. Eu gosto bastante. E... Deixa eu ver aqui como que tá a situação. Ó, tem um cara brigando ali. Debaixo da toa. Eu acho que o carinha do meu time vai morrer. Pera, eu acho que ele já morreu. Ou será que ele vai morrer? Agora eu tô em dúvida. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Quase morreu. Não, não. Volta pra base, cara. Você tá com um pingo de vida, mano. Volta pra base. Ó, tá vendo? Esse daqui tá morto. Muito morto. Morto. Esse daqui também tá... Ô, miserável. Tá morto também. Opa, avançar um pouquinho aí pra frente. Tá morto. Nossa, de novo deu bom kill, rapaz. Ih, chegou mais... Mano, você não voltou pra base? Ah, velho. Ó, ó. Meu time tá bobeando demais, cara. É só elogiar que eles começam a fazer... Tá morto? Esse daqui também... Nossa. Ai, 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 ai. Calma, calma. Tá morto também? Porque eu sou brabo. Mas olha, mano. Meu time tá bobeando demais, cara. Eles ficam com pouca vida. E ficam avançando. E ficam dando kill pro time dos caras. Isso... Isso é vacilo, né? Mas... É só elogiar que o time começa a jogar mal. É impressionante. Tá vendo esses 6 kills que o outro time fez? Foi de bobeira. Que o meu time morreu. Tipo, vocês viram ali? Eles estavam com pouca vida e foram avançando. Isso, na minha opinião, é burrice, sabe? Mas... Ou o cara que ia roubar a kill, né? Mas... Sei lá, gente. Quando vocês ficam com pouca vida, volta pra base. Não fica bobeando, não. Por mais que você saiba jogar com o personagem. Se você tiver pouca vida... Eu recomendo você voltar pra base. Não custa nada, sabe? Tipo, assim... Você não vai perder uma torre por voltar na base uns 10 segundos por aí, rapidão. E voltar. Você não vai perder uma torre assim tão rápido. A menos que ela esteja com pouca vida, né? Mas... É melhor você perder uma torre do que você morrer. Não, mentira. É melhor você morrer do que perder uma torre. Ah, mas enfim. Vocês entenderam. Esse daqui tá morto. Muito morto. Nossa. Oxi. E essa bolinha branca voltando pra base? Oxi. Tá bom, né? Mais um dia normal em Mobile Legends. Vou matar esses minions aqui. Nossa, essa última bala vermelha aqui dá bastante dano, hein? Que isso. Pequeno Gafanhoto. Nossa. Dá muito dano. Eu gostei de usar esse personagem. Gostei das habilidades dele. Gostei demais, galera. Ainda mais essa maleta que ele fica carregando. Misterioso. Matar esse bichinho aqui. E eu acho que eu vou avançar nesse cara aqui. Que ele tá matando os minions. E eu não tô curtindo. O que você tá matando os minions, cara? Posso saber? Eita. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Não vai fugir, não. Toma. Deu o último tiro. Vamos lá. Derrubar essa torre aqui. Vamos lá. Nós três derruba. Bora, 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 bora. Isso aí, galera. Boa. Isso aí. Ó, o trabalho em equipe, gente. Isso aí, pô. Trabalho em equipe. Opa. Opa. Nossa, veio pra cima de mim mesmo. Tá morto. Tá muito morto. Opa. Mais um tiro aqui. Nossa, errei outro. Quase. Levar esse inibidor aqui. E GG. Easy, galera. Ganhou uma partida. Primeira partida que eu ganho. Com o personagem Granger. Eu acho que é assim que se fala. Gostei muito da habilidade dele. E o jeito que se joga com ele. E os combos, galera. Ele é muito bom. E ele não usa mana. Então, eu recomendo vocês jogarem com ele. Se vocês gostarem dessa gameplay. Mostrando. Na verdade, é a primeira vez que eu estou jogando com ele, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha com os amigos. E, nossa. Esse time jogou bem, hein? Olha o cara. Quase me alcançou, mano. Ele fez 14 barra 0. Barra 3. Eu fiz 15 barra 0. Barra 3. Olha. Mais um kill ele me alcançava, hein? Isso aí, galera. Tamo junto. E falou.